E a velha política, o senhor falou aí, Iris Resende, a força do Iris Resende, a velha força do MDB, a velha política está de volta, então? Não, a boa política, né? Eu acho que, aliás, eu tomo a liberdade de dizer que eu nunca concordei com essa expressão, né, Tales, de nova política, velha política, porque eu, de vez em quando, quando me perguntam, eu digo, vem cá, é da velha política, por exemplo, a redemocratização do país, que foi patrocinado pelo presidente Zé Sarney, pelo doutor Ulisse Guimarães, não é? Isso é da velha política, é da velha política, o plano real é da velha política, a lei de responsabilidade fiscal é da velha política, convenhamos, até os planos sociais, né, que foram somados no governo do presidente Lula, né, com apoio do MDB, é da velha política, isto de patrocinar os mais vulneráveis, afinal, é da velha política, as reformas que eu fiz, convenhamos no meu governo, toda modéstia de lado, né, mas a modernização trabalhista, o teto de gastos, a reforma do ensino médio, a recuperação das estatais, a queda da inflação, a queda dos juros, né, isso é da velha política? Não é. Você tem a boa política e a má política, a má política é aquela que se conduz por, digamos, por caminhos equivocados, por caminhos inadequados, né, mas, então, eu não faço essa distinção, confesso a você, o que existe é boa política e esta deve ser exercitada e penso que nesta eleição o que se deu foi precisamente isso. E a vitória do...